O fato é que hoje, e não é só hoje, acho que é uma coisa que vem já há algum tempo, os líderes, quando são alçados à liderança, têm um repertório muito forte, tecnicamente falando. Então, invariavelmente, as pessoas deixam de ser contribuidores individuais e passam a exercer papel de liderança porque são bons tecnicamente e são pouco preparados para a relação comportamental ou para a demanda emocional, seja para ele mesmo ou a demanda emocional do grupo.